Novo, comece! Ai, tá vovando! Olá, verifetes! Bem-vindas ao canal, gente! Hoje eu trouxe ele por livre e soltão de impressão! Verdade, amor! Se apresenta, meu bem! Fala seu nome! Olá! Seu nome? Nicolas! Não sei falar, não! Você que tem que apresentar! Tá bom, vambora, gente! Meu Deus! Vai, amor! Vai, vai, vai! Ai! Gente, hoje eu vou responder uma tag com vocês! A tag ele e ela! Há muito tempo eu queria estar aqui! Aqui! Não! Sai da rir, like! Vai, sai fora daí! É, vai ser meio difícil! Porque essa família é só gente dura! Eu vou responder uma tag com vocês! Simbora pra primeira pergunta! Esse aqui é meu esposo Nicolas! Já tentamos começar esse vídeo umas trocentas vezes, mas agora acho que vai! Bem-vindas ao canal da Beautiful, gente! Hoje eu vou responder uma tag com vocês! Para vocês! Que eu sei que vocês adoram a tag! Que é... A de hoje é ela e ele! Se apresente, meu bem! Isso aqui é meu esposo Nicolas! Olá! Só isso! Eu devo te falar, gente! Ele está aqui por livre espontânea pressão! Porque é desse jeito, você sabe, né? Mas enfim! A gente vai responder essas perguntinhas aqui! E eu espero que vocês gostem! Desde já, já dá o seu like! Porque se você gostar desse vídeo, eu trago ela de novo! Tá bom? Então vambora com a primeira pergunta! Enfim! Vambora! Quem se apaixonou primeiro? Ah, amor! Eu acho que fui eu! É! Verdade! Fui eu! Não tem porquê, né? Não tem porquê de não se apaixonar primeiro! Mas enfim! A segunda perguntinha é... Quem é mais carinhoso? E aí? Eu acho que quem é mais carinhoso, eu acho que é o Nicolas! Acho que você é mais carinhoso! Na forma assim de... Olha como é que ele já fica! É o dia inteiro assim! Tem hora que eu tenho que pedir pra parar! Eu sou mais carinhosa na questão de fazer surpresas, sabe? Eu gosto muito de fazer surpresas! E ele é mais carinhoso! Beijinho, abraço, cheiro, essas coisas! Ele é mais carinhoso! Quem conhece a gente pessoalmente sabe que ele é mais carinhoso que eu! Nessa forma de expressar assim, né? A terceira perguntinha é... É... Quem é mais ciumento? A gente não tem isso mais, né? Não, não tem! A gente tem aquele ciúme de cuidado, né? É verdade! Ciúme de cuidado, mas não aquele ciúme que ele é causado por... Ou... É... Alguma estimulância, né? Ou... Se ajudar no caráter... Né? Não! Não! Acho que a gente não tem isso assim de ciumento, não! Eu não dou motivo, nem ele me dá motivo! Então... Estamos quites! Parte da perguntinha é... Quem é mais desorganizado? Claro! Sou eu, né? Claro que eu, Nicola! Gente, no final de semana eu não tenho como trazer ninguém aqui em casa e parece que passa um furacão e a casa fica de perna por ar. Mas se bem que de uns tempos pra cá agora tá ficando mais organizado. Mas antigamente, assim que a gente casou, não dava... Não dava pra trazer ninguém em casa porque a casa ficava de perna por ar. De segunda a sexta tava organizado, mas no sábado e no domingo... Esquece! A quinta perguntinha é... Quem é mais vaidoso? Acho que os dois! É... Verdade! Mas mulheres... Pra ir na padaria, né? É... Verdade! Ele não usa chinelo, gente! Ele não usa chinelo, não sai com chinelo, não sai de bermuda! Eu saio de chinelo e saio de bermuda! Mas enfim... Quando... Pra ir na padaria, eu sou mercado, essas coisas, né? E... Eu saio sem maquiagem também, tá? Enfim... Ele se produz todo pra ir ali na padaria. Mas... Eu acho que... Sempre tem esse lado feminino, né? A mulher sempre fica um pouco mais doce. Gente, o like tá dormindo aqui no nosso colo! Que folgado! Vamos pra próxima perguntinha! A sexta perguntinha é... A sexta perguntinha é... Quem cozinha melhor? Acho que é você, né? Claro, né? Desde quando a gente casou, nunca cozinhei! Uma vez você fez o arroz e ficou preto, né? O arroz ficou verde! Mas a falta do tempero! Não! Você queimou o alho! Não, não foi! Foi sim! O arroz ficou preto, gente! Como que não conseguiu fazer isso? Eu não sei! Mas o arroz ficou preto! A próxima perguntinha é essa aqui, com certeza, é você! Quem demora mais se arrumar? Por incrível que pareça, por mais que eu seja mulher! É verdade! Não é não! É sim! Não é não! Você fica duas horas passando a maquina! Não! É sim! Ok, gente! Fiquei em contato com vocês! Antes de gravar esse vídeo, eu tomei banho, fiz tudo de fazer, escovei no cabelo, fiz maquiagem, troquei de roupa e Nicolas assistiu em televisão! Depois que eu fiz tudo, que eu terminei no meu cabelo, enquanto eu passava a prancha e maquiava, ele tava debaixo de ferveiro, ó, fazendo hora, 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 hora! Terminei de arrumar, acentei e Nicolas ainda tá arrumando! Sempre é assim! Pra sair de casa, é só sai... Olá! Estava calhando o negócio todo! Pra sair de casa, só sai se eu deixar ele pra trás! Aí ele vai e sai gente mesmo! Mas é assim! Se eu ameaçar de sair pra trás... De sair pra prancha! Se eu ameaçar de sair primeiro, ele vai e termina de arrumar rapidinho, vai! Mas ele sempre demora mais que arrumar! Não sei porquê! Acho que não é não! É verdade! Ah, esse aí tá indefinido! É verdade! Vamos pra próxima pergunta! Quem chora mais? Acho que sou eu! A gente é meio difícil de chorar, mas quando chora a gente desaba! É! Lê a próxima perguntinha! Tá no qual? A 9! Quem é mais preguiçosa? Eu não me considero preguiçosa! Eu acho que não! Eu acho que tem aquela preguiça pra levantar que é normal! Que todo mundo tem! Né amor? Ele tem aqueles espetinhos! Pra levantar! Aqueles 10, aquelas 10 horas! Não! Pra levantar realmente! Nossa gente! Levantar de manhã cedo pra mim é difícil! Mas depois eu pego o áudio! Vocês tem que filmar isso? Deixa eu mostrar! Não tem lógico! Não tem lógico como você pensa! Like do céu! Levanta! Enfim! A levantar assim bem cedinho naquele frio é mais difícil! Isso! Mas tem hora que você também é preguiçoso! Quando eu te peço pegar uma água você reclama muito! Mas é que eu tô cansada! Já chega! Depois da meia noite! Você me pede pra pegar as coisas! Então tá! Vamos para a próxima pergunta! Os dois é preguiçoso! Mentira gente! Preguiça sai pra lá né! 10! Quem é mais sonhador? A gente tem aqui no caminho! A gente tem os dois! É verdade! Todos os dias a gente conta sobre os sonhos da Jota! Realmente! Uma perguntinha! Quem come mais? Dá pra perceber né! Quem come mais aqui! Mas é sério gente! O Nicolas só não engorda de humildade! Porque ele come 6 pães por dia! Antes de ir pro trabalho ele passa na padaria e compra esses pães! É todo dia! Todo dia! Mas não engorda! E eu não posso comer nem pão senão já era né! Mas eu acho que os dois comem mais! É né! Só que eu engordo mais do que ele! Sempre é assim! Eu acho que eu fico ali muito na correria do dia a dia! Acaba que eu sei lá! Por isso que eu não tenho tendência a engordar! É verdade! E eu já fiz mais em casa! Então querendo ou não a gente engorda muito! Infelizmente! Mas enfim! Vamos para a próxima pergunta que é a de número 12! Quem ama mais? Os dois! Os dois! Para a gente estar juntas! Porque os dois se amam né! A gente se apaixona mais a cada dia! É verdade! Cada dia é como se fosse o primeiro dia de namoro! É verdade! É verdade! A gente está finalizando essa parte aí! É verdade! Mas geralmente a mulher... O homem dirige mais! Mas a mulher tem mais o cuidado assim no volante! A mulher só rindo para estacionar! Mas geralmente o homem dirige melhor! Sei lá! Vamos para a próxima pergunta! Quem é mais amigo dos outros? É verdade! É verdade! É verdade! É verdade! Então os dois a gente faz amizade muito rápido! A gente consegue do nada entrar na vida da pessoa assim! A gente se torna amigas e amigos muito rápido! E amizades verdadeiras! E vamos para a próxima perguntinha! Que é a numeração gente! E a quinta! A décima quinta! Quem é mais engraçado? Ah meu amor! Eu acho que eu não me considero engraçado! Eu acho que tem ocasiões! Tem ocasiões né? Tem ocasiões! Dependendo da ocasião assim! Ou o Nicolas é mais engraçado! Ou eu sou mais engraçada! Enfim! Depende muito da ocasião! Mas a gente é bastante engraçado! A gente está sempre de bem com a vida né B? É verdade! Décima sexta! Quem demora mais um banho? Você! Sem dúvidas! Eu acho que sou eu mesmo! Meu Deus! Eu não tenho nada para arrumar! Acho que o tempo que demora tanto! Décima sétima pergunta! Quem é mais estressado? Estressado é? Eu acho que é você! Eu sou mais quando eu estou cansado né meu amor! Quando eu estou cansado geralmente passa de meia noite! Ou dá assim... Não pode cair uma agulha em casa! Quando ele está cansado! É! Me incomoda né? Verdade! Quando ele está cansado! É! Mas eu sou mais estressada! Eu já falei com vocês naquele vídeo que eu gravei com a minha irmã né? Que eles são pessoas assim muito passivas! Os dois assim! Pode dar as mãos para eles tanto faz tanto fez! Mas... Mas... Infelizmente eu sou assim muito! Mas eu acho que cada um tem seu jeito e sua personalidade né? Enfim! Vamos para a próxima pergunta! Quem é mais responsável? Eu me considero responsável! Nós somos né meu bem! Responsável! Mas assim... Quem é mais responsável? Eu acho que cada um! Na... 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 Acho que cada um ali na... Na... Nas suas responsabilidades! O homem querendo ou não! Depois que a gente casa! É... Ele fica mais bem responsável né? Qualquer coisa que foca em casa! Enfim! É o provedor né? É o provedor! Então... Eu me considero responsável também! Mas querendo ou não! Quando a gente casa! O homem é mais responsável né? Ele cuida assim! Depois ele cuida muito de mim! Mesmo! Vamos para a próxima perguntinha! Quem canta melhor? Canta melhor! Você canta melhor! Verdade! Eu cantei muito tempo! Eu cantei uns 3 anos! Vocês ficam falando lá na... Nas redes sociais que eu começar a gravar vídeos cantando! Gente! Tem muito tempo que eu não canto mais! E... Cantei bastante! Muito tempo! Mas hoje eu acho que eu não canto mais! Preciso ensaiar bastante para eu cantar! E vamos para a 20ª pergunta! Quem fala mais ao telefone? Acho que é você! Verdade! Quase não tem nada para falar no telefone né? Gente! Quando eu ligo lá para meus pais! Para minha mãe! Para minha irmã! Minha irmã não aguenta! De tanto que eu falo! Eu falo de tudo! Para eu ligar para amigo assim! Pai! É dever da correria! É muito raro! E quando a gente namorava? Aí a gente falava bem! Meu Deus! A gente virou! Pela distância né? É verdade! Que a gente namorou a distância! E a gente virou o dia! Em outra cidade! Depois foi em outro estado! Verdade! No mesmo estado! Mas depende da correria! A gente não conseguiu se ver! Mas quando a gente namorava a gente conversava muito! Muito! A Tim ganhou muito com a gente! Porque a gente conversava muito! Hoje eu acho que eu converso mais! Quanto que eu tenho que ligar para os meus pais! Porque eu não moro na mesma cidade que eles né? Mas eu ligo para eles! Enfim! Quem dorme mais? Você! Com certeza! E coisa apaga! Tem hora que eu fico falando sozinha! Assistindo televisão sozinha! Nem coisa ouvida! Aconteceu muito! Quando a gente estava namorando né? Verdade! A gente conversava no telefone! E quando ia vir eu apagava! Eu lá conversando sozinha! Enfim! Mas eu acho que ele dorme mais pelo fato dele acordar cedo! Chegar tarde! Então querendo ou não cansa muito! O trânsito cansa gente! Cansa bastante! Quem é mais atrapalhado? Sem dúvidas! Gente! Preciso contar a novidade para vocês! Esse dia a gente estava lá no... Como é o nome daquele mercado? Da Pimenta? Feira dos Produtores! Feira dos Produtores! Lá tem um tropeiro maravilhoso, gostoso e barato! E aí a gente pediu esse tropeiro e tal! E eu só... Não! Era no Mercado Central! Não! Foi na Feira dos Produtores! Foi na Feira dos Produtores! Foi sim! Na Feira dos Produtores! Foi na Feira dos Produtores! Ai gente! Aí eu pedi assim... Pega aí a pimenta para mim que eu vou por um pouquinho aqui! Não sei o que aconteceu! E estávamos em um balcão assim! E tinha um casal do lado também! E aí a pimenta estava do lado do rapaz! Aqui! Nicolas aqui! A moça lá do outro lado! E eu aqui! Enfim! A pimenta estava aqui! Não sei o que aconteceu! Eu estou assim... Pega a pimenta para mim! Por favor! Não sei o que aconteceu! Do nada a pimenta começou a rolar! Foi parar no prato de um! Fala no prato da moça! Quando foi ver... Como você estava meu bem? Ele... Pega! 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 Quando foi ver paraienQue! Pega! 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 E até o casal que estava do lado também riu bastante! Porque ele... Direto! A gente estava andando na rua junto! Ele tropeça! Se não for! Se eu não tivesse seguramento na minha mão! Ele cai no meio da cúria! Meu Deus... Eu não sei como que ele consegue ser assim! Mas ele é super atrapalhado! Muito atrapalhado! Não sei como que ele aguenta Quem é mais esquecido? É você Eu esqueci Quantas ocasiões? Ah, tipo, eu perdi as vezes O celular É, o celular, a gente tá saindo todo A gente tem que voltar pra casa Ah, esqueci meu celular Ah, esse dia eu fui fazer o feeling de diamante E aí eu ganhei o pãozinho, né E tal, a gente saiu toda animada e tal E pra eu fazer o feeling de diamante Eu tinha que mostrar o cupom Que eu ganhei de brinde E aí, cadê o feeling? Cadê o cupom? A gente sai pra fazer aquilo ali, mas cadê o cupom? Aí voltou pra casa Direto, direto, gente, eu sou muito voada Muito voada mesmo Quando não é o celular, por exemplo A gente vai resolver alguma coisa Muito séria, a gente esquece o principal Sempre assim A gente não, eu esqueço Quem é mais competitivo? Eu acho que sou eu Eu não me considero competitiva Eu acho que sou eu Eu acho que pelo meu perfil Eu tenho que estar competindo Eu tenho que ser o melhor É verdade Eu tenho que ser o melhor Eu tenho que... Eu pego a responsabilidade pra mim Eu tenho que ser o cara É verdade Eles consideram o cara Mas você é o cara, né gato? E a última perguntinha A 25ª perguntinha Quem é mais bonito? Sou eu Ela gravou porque ela quis Eu deixo ele super à vontade Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Que vocês enchem de like Se elas enchem de like, você volta? Vou pensar Não, vamos com uma meta de like Sem like Sem like Sem like Sem like Ok E a gente também tem a página Lá no Facebook Tem looks, novidades Todos os dias Enfim Um beijo no coraçãozinho de vocês E tchau, tchau Dá tchau pra ela Tchau Ufa Ufa Ufa